Oi povo, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, sejam todos bem-vindos ao meu canal Ateliê Drica Luxe Crochê. Desde já vou pedir para que você se inscreva no canal se você não é inscrito, não é inscrito, seja bem-vindo. Ative o sininho de notificação que tem aí do lado do meu nome, deixe o seu like para ajudar, compartilhe o vídeo com os amigos e comente o vídeo, tá? Então, gente, não sei se vocês estão vendo, olha, não dá para ver inteiro, mas vai ter uma foto aí que vai mostrar o tapete. Eu vim fazer essa lindeza que eu achei maravilhoso, tá? Eu fiz no caque com azul royal, tá aqui a drequinha, e eu fiz essas flores aqui com o botão, essa flor eu tirei do canal da Nanda Crochê, e o botão foi do canal da Mário Souza, tá? Então, aí eu coloquei aqui para dar um destaque no tapete, ficou show, ficou muito lindo, espero que vocês gostem do tapete, e a gente vai fazer o passo a passo desse tapete, tá? Então, vamos lá, o material que eu vou utilizar. Eu vou usar esse barbante que eu falei para vocês, que eu comprei para experimentar, é uma marca que eu não conheço, mas eu amei, porque o barbante é macio, tá? Ele é número 6, ele vem 400 gramas, tá? Esse aqui é a cor Kaki. Kaki 366 é o lote, a cor não tem, só tem nome, não tem cor, tá, gente? É, o lote é 366, 369, cor Kaki. E o azul royal, que esse azul é do Piratininga ainda, que eu tô usando, tá? E eu vou usar o azul royal. Agulha número 3,5. Tesoura para cortar o arremate. Você quiser colocar rosa, você vai precisar de uma rosa, se quiser colocar o botão, pode colocar, aí fica a critério de vocês, tá bom? Então, esse aqui é só para ficar mais bonito, mas ele também fica bonito sem a rosa. Depois eu vou colocar uma foto com rosa e sem rosa aqui no canal para vocês verem, tá bom? Então, bora lá, passo a passo. Bom, meninas, para a gente começar o nosso tapete, precisamos de um cordão de correntinhas com 39 correntinhas, tá? Aqui já tá adiantado as minhas 39 correntinhas, eu vou segurar aqui a última, tá vendo? E vou fazer mais quatro correntinhas, uma, duas, três, quatro. Então, contando da agulha para baixo, eu vou vir na quinta, uma, duas, três, quatro, na que eu segurei é a quinta correntinha, e vou fazer um ponto alto. Essas quatro correntinhas, a gente não vai contar como ponto alto aqui da parte reta, a gente vai usar ele na curva, tá? Então, vamos contar desse primeiro ponto alto aqui, nós vamos fazer 39 pontos altos, tá? Dois, três, peraí, deixa eu pegar direitinho. Um, dois, três, quatro, cinco, eu vou adiantar aqui os 39 pontos altos, e eu já volto com vocês. Bom, meninas, ó, adiantei os 39 pontos altos, fica 40 com as quatro correntinhas, mas essa a gente não vai contar como o ponto alto da curva, é, da parte reta, vai ser da curva. Tá? Agora, eu vou fazer quatro correntinhas desse lado, uma, duas, três, quatro. Vou vir aqui, ó, no primeiro ponto alto aqui, e vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Aqui, vai ser o outro lado da curva. Então, a gente vai ficar com, vamos trabalhar somente 39 pontos altos. Vou subir uma, duas, três correntes. Vou voltar aqui, fazendo ponto alto em cima de ponto alto, até dar os 39 pontos altos. Ó, a gente vem, já tô arrematando aqui a ponta do barbante, tá? A gente vai fazendo ponto alto em cima de ponto alto, até chegar aqui no último ponto alto aqui, ó. Tá? Ah, lembra que essa parte aqui nós não vamos trabalhar, então, até chegar aqui no último. Então, eu vou adiantar a carreira e eu volto quando eu estiver aqui. Bom, meninas, ó, adiantei aqui a carreira, deu 39 pontos altos, esses 39 são da parte reta. Agora, nós vamos começar a trabalhar a curva, tá? Que é aqui dentro dessa argola que fizemos aqui. Vamos fazer uma corrente de separação, vou vir dentro da argola, vou fazer um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. Nós vamos fazer cinco pontos altos com uma corrente de separação entre eles, ó. Uma corrente, um ponto alto. Tô fazendo o terceiro. Uma corrente, um ponto alto. O quarto. Uma corrente, um ponto alto. E o quinto. Ó, cinco pontos altos com uma correntinha de separação entre eles. Uma corrente, e eu vou voltar aqui no primeiro ponto alto dessa lateral, e vou voltar fazendo os meus 39 pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou adiantar aqui os 39, e vou fazer essa curva aqui igual, vou fazer esse procedimento aqui, igual aqui nessa outra curva. Eu volto pra finalizar aqui com vocês e iniciar a próxima carreira, porque é repetição, tá, gente? Então, eu vou adiantar e eu já volto. Bom, meninas, ó, adiantei a carreira, tá? Já fiz uma correntinha de separação aqui. Vou contar uma, duas, na terceira correntinha eu vou prender com ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três correntes. Sempre vai iniciar desse jeito, tá? Vou fazer mais três pontos altos, ficando com um bloquinho de quatro pontos altos. Dois, três, e quatro. Meu primeiro bloquinho de quatro pontos altos tá pronto. Vou fazer uma, duas, três correntes de separação. Vou pular um, dois, três pontos altos. No quarto, eu vou fazer mais quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro. Uma, duas, três correntes novamente. Pulo um, dois, três, no quarto, mais quatro pontos altos. Um, dois, deixa eu puxar a barbante. Um, dois, três, e quatro. Uma, duas, três correntes. Pulo um, dois, três, no quarto, mais quatro pontos altos. Vou fazer esse procedimento por toda essa lateral. E quando chegar aqui, ó, no último ponto da curva, que é esse daqui, eu volto com vocês pra iniciar a nossa curva novamente. Bom, meninas, ó, adiantei a carreira, tá? E agora, eu vou fazer uma corrente, sempre vai ter essa corrente aqui, tá? Em todas as carreiras. Vou vir aqui no primeiro ponto alto da curva e vou fazer dois pontos altos. Um, e dois. Uma corrente, vou laçar, vou vir aqui no primeiro intervalo de correntinha, ó, primeiro intervalo, e vou fazer um ponto alto. Uma corrente, vou pular esse ponto alto, vou vir no próximo intervalo e vou fazer um ponto alto. Uma corrente, vou vir aqui, ó, no ponto alto do meio, temos um, dois, três, quatro, cinco, ó, no terceiro ponto, e vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar. Um, e dois. Uma corrente, venho no intervalo de correntinha e faço um ponto alto. Uma corrente, pulo o ponto no outro intervalo de correntinha, faço um ponto alto. Uma corrente, venho aqui, ó, no último ponto alto, tá vendo? Um, e vou fazer dois pontos altos aqui em cima. Um, e dois. Temos dois bloquinhos de dois pontos, três bloquinhos de dois pontos altos e dois espaços vazados, tá? Uma corrente, vou vir aqui no primeiro ponto alto aqui, ó, e vou fazer quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro. E vou voltar trabalhando essa parte reta do mesmo jeito que eu fiz essa daqui. Agora, eu faço três correntes, uma, duas, três, vou pular um, dois, três pontos altos, no quarto eu vou fazer novamente quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro. Vou adiantar essa parte reta e eu volto pra fazer essa curva junto com vocês, pra vocês entenderem bem direitinho, tá bom? Bom, meninas, ó, já adiantei aqui essa lateral também e vim fazer a curva aqui com vocês novamente. Vou fazer uma corrente, vou vir aqui, ó, no primeiro ponto alto e vou fazer dois pontos altos. Um, e dois. Uma corrente, vem aqui, ó, no intervalo de correntinha e vou fazer um ponto alto. Uma corrente, vou pular o ponto alto, vou vir no próximo intervalo de correntinha e vou fazer um ponto alto. Uma corrente, vou vir em cima desse ponto alto do meio aqui e vou fazer dois pontos altos. Um, e dois. Uma corrente, venho no intervalo de correntinha e faço um ponto alto. Uma corrente, venho aqui, ó, pulo o ponto alto, no próximo intervalo faço outro ponto alto. Uma corrente, em cima do último ponto alto aqui da curva eu vou fazer dois pontos altos. Um, e dois. Uma corrente, venho aqui, ó, conto um, dois, no terceiro, na terceira correntinha eu vou fechar com ponto baixíssimo. Vai ficar assim. Vou subir novamente, uma, duas, três correntes pra dar altura de um ponto alto. Vou repetir esses três pontos altos. Um, dois, e três. Duas correntes, venho aqui, ó, no meio do intervalo de correntinha e vou prender com ponto baixo. Duas correntes pra subir, laço, venho aqui no primeiro ponto alto do bloquinho e vou repetir os quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro. Ficando assim. Duas correntes, venho aqui no meio do intervalo de correntinha, prendo com ponto baixo. Subo duas correntes, laço, e venho no primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Repito o bloquinho de quatro pontos altos. Dois, três, e quatro. Ó, como que tá ficando. Um, dois, e três. Tá? Vai ser esse procedimento que vamos fazer até chegar aqui nesse último bloquinho de pontos altos. Vou adiantar aqui a carreira e já volto. Pronto, meninas, vou adiantei essa carreira aqui nessa lateral, tá? E agora, vamos fazer a curva novamente. Então, vamos fazer uma corrente. Vou vir aqui, ó, no primeiro ponto alto aqui, do ponto alto inicial do bloquinho inicial da curva. E vou fazer um ponto alto no primeiro e dois pontos altos no segundo. A gente vai começar a fazer o nosso aumento. Ó, dois pontos altos. Uma corrente. Deixa eu soltar meu barbante. Uma corrente, que eu já fiz aqui, vou vir dentro desse intervalo de correntinha e vou fazer um ponto alto. Uma corrente, vou pular o ponto alto, vou vir no próximo intervalo de corrente e vou fazer um ponto alto. Uma corrente, vou pular o ponto alto novamente, vou vir aqui, ó. Aqui tá os dois pontos altos, tá vendo? Vou vir aqui no intervalo de corrente e vou vir fazendo o último ponto alto. Uma corrente, vou vir no primeiro ponto alto, aqui do bloquinho de dois pontos, e vou fazer um ponto alto. No segundo, eu vou fazer dois pontos altos. Um e dois. Ó como tá ficando. Então, vai ser um bloquinho fechado, um bloquinho vazado, um bloquinho fechado, um bloquinho vazado, e um bloquinho fechado, tá? Uma corrente, vem aqui, ó, no intervalo de correntinha e vou fazer um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto alto, venho no próximo intervalo, faço um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto alto no próximo, um ponto alto. Uma corrente, vou vir aqui, ó, no primeiro ponto alto dos dois pontos altos juntos, vou fazer um ponto alto. E no segundo, eu vou fazer dois pontos altos. Um e dois. Faço uma corrente, laço, e vou repetir o bloquinho de quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Tá? Ó como que tá ficando a nossa curva, deixa eu ver se dá pra ver. Ó, tá vendo? Um bloquinho fechado, um bloquinho vazado. Um fechado, um vazado, um fechado. Tá? O que eu fiz aqui, ó, nos intervalos de correntinha, que são duas correntinhas. Prendo com ponto baixo no meio do intervalo de correntinha e subo duas correntinhas. E volto repetindo os quatro pontos altos, eu vou fazer até o final da carreira. Dessa parte reta. E o que eu fiz agora, nessa curva, vai repetir aqui, tá? Então, agora eu vou adiantar essa carreira e vou voltar pra gente iniciar a próxima carreira. Bom, meninas, ó, adiantei a carreira, tá? Finalizei com uma correntinha, contando na terceira correntinha, fechei com ponto baixíssimo, tá? Vou subir novamente uma, duas, três correntes. Vou repetir os três pontos altos, ó, dois, três, quatro. Agora, eu vou fazer novamente, eu vou repetir essa primeira carreira aqui. Vou fazer três correntes, duas, três correntes. Vou laçar, vou vir aqui, ó, no primeiro ponto alto desse bloquinho e vou repetir os quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Uma, duas, três correntes. Vem aqui, ó, no primeiro ponto alto e faço quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Uma, duas, três correntes. Laço, venho aqui no primeiro ponto e repito o bloquinho. Um, dois. Um, dois, três, três e quatro. Ó, é repetição, tá, gente? Estou repetindo a primeira carreira. Faço uma, duas, três correntes. Venho aqui, ó, no bloquinho e faço quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Uma, duas, três correntes. Venho no primeiro ponto e faço o bloquinho de quatro pontos altos. Dois, três e quatro. Ó, como que ficou, tá? Tem uma puxadinha pra dar uma adireitada. Venho, faço uma corrente. Agora, eu vou fazer aqui no bloquinho, tem três pontos. Eu vou ficar com quatro. Vou fazer um ponto no primeiro. Um ponto no segundo. E dois pontos no terceiro. Um. E dois. O aumento é sempre no último ponto alto. Uma corrente de separação, vem aqui, ó, no primeiro intervalo de correntinha e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, venho no próximo intervalo de corrente e faço um ponto alto. Uma corrente, no próximo intervalo, um ponto alto. Uma corrente, vem aqui, ó, que tem um intervalo também, antes de chegar no bloquinho de três pontos altos. Eu vou fazer um ponto alto. Uma corrente, agora eu vou vir aqui no bloquinho de três pontos altos e vou ficar com quatro pontos. Um. Dois. O terceiro. E o quarto no mesmo lugar. Tá? Aqui também o aumento é no último ponto. Uma corrente, vem aqui, ó, no primeiro intervalo, faço um ponto alto. Uma corrente, no próximo intervalo, um ponto alto. Uma corrente, no intervalo, um ponto alto. Uma corrente, e aqui no último intervalo, antes do bloquinho, um ponto alto. Uma corrente de separação, vou vir no primeiro ponto do bloquinho de três pontos e vou fazer um ponto alto. No segundo, um ponto alto. E no terceiro, dois pontos altos no mesmo lugar. Um e dois. Uma corrente, e vem aqui, ó, repetindo o bloquinho de quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro. Tá certo? Então, vou mostrar aqui pra vocês como que tá ficando. Ó, já tá dando pra aparecer o desenho aqui da curva. Ponto fechado, ponto vazado. Ponto fechado, ponto vazado. Ponto fechado. Tá? O que eu fiz nessa lateral aqui, eu vou repetir aqui. O que eu fiz nessa curva, eu vou fazer nessa aqui. Tá? O tapete é quase todo repetição, tá, gente? Então, eu vou fazer mais uma carreira com vocês e vou falar quantas carreiras nós vamos precisar pra subir a altura do tapete. Tá bom? Então, vou adiantar minha carreira e eu já volto. Pronto, meninas, ó. Adiantei a carreira, e agora eu vou fazer uma corrente, vou contar uma, duas, na terceira corrente, e vou fechar com ponto baixíssimo. Sempre vai finalizar desse jeito, com uma corrente, contar na terceira corrente, e faz o ponto baixíssimo. E sempre vai iniciar com três correntinhas. Tá? Vou repetir aqui o bloquinho de quatro pontos altos. Dois, dois, três, e quatro. Agora, eu vou contar uma, duas correntes, agora eu tô fazendo essa carreira aqui, ó. E vou vir aqui no meio do ponto, do intervalo de correntinha, e vou prender com ponto baixo. Uma, duas correntes. Vem aqui, ó, no primeiro ponto, e vou voltar fazendo os quatro pontos altos. Uma, duas, três, e quatro. Duas correntes, vem aqui, ó, no intervalo de corrente, e faço ponto baixo. Uma, duas, venho no primeiro ponto alto, e vou fazer os quatro pontos altos. Uma, duas, três, quatro. Tá? Agora, eu vou fazer novamente, duas correntes, vou prender aqui no intervalo com ponto baixo. Fazer duas correntes, e vou repetir o bloquinho de quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro. Vou adiantar aqui, esses dois blocos, e eu já volto com vocês. Bom, meninas, adiantei aqui a carreira, e agora, vou fazer uma corrente. Aqui, nesse, na curva, também, é repetição, tá? Nós vamos subir, é, no primeiro bloco, vamos sempre aumentar um ponto alto aqui no último ponto alto. Agora, eu tô com quatro, vou ficar com cinco. Um, dois, três, e os dois últimos no último ponto alto, o quatro e o quinto, tá? Ele vai sempre aumentar aqui no último ponto. Aqui, vai tá sempre aumentando um intervalo de correntinha aqui, tá? Então, aqui, eu vou fazer uma corrente, vou vir no primeiro intervalo, vou fazer um ponto alto. Uma corrente, no próximo intervalo, um ponto alto. Uma corrente, no intervalo, um ponto alto. Uma corrente, ó, no intervalo, um ponto alto. Uma corrente, no intervalo, um ponto alto. E agora, eu vou fazer uma corrente e vou vir fazendo cinco pontos altos, um em cada ponto alto de base e o quinto ponto no último ponto, ó. Dois, três, o quarto e o quinto no mesmo lugar. Uma corrente, vou repetir aqui os bloquinhos, ó, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos, eu vou ficar com seis agora. Um ponto alto no intervalo de correntinha, uma corrente, ó, um ponto alto, já tô com dois. Uma corrente, no intervalo, o terceiro, uma corrente, no intervalo, o quarto, uma corrente, aqui no intervalo, o quinto ponto. Eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco intervalos com uma corrente, vou fazer um ponto alto aqui no primeiro, fiquei com seis intervalos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá? Agora, eu vou fazer, já fiz um, dois, três. O quarto e o quinto ponto, tá? É somente isso que vai fazer, ó. Aqui sempre vai aumentar um ponto alto no último ponto, e aqui onde é vazado, vai sempre aumentar um intervalo de correntinha, tá? O tapete é praticamente repetição, tá, gente? Agora, eu vou fazer o que eu fiz aqui, eu vou repetir aqui, e o que eu fiz nessa curva, eu vou fazer aqui. Vou falar pra vocês, vou iniciar aqui a próxima carreira, que é igual eu fiz aqui, igual a primeira, eu vou fazer aqui, e vou falar quantas carreiras vamos precisar fazer pra altura do tapete, tá? Vou adiantar a carreira e já volto. Bom, meninas, ó, adiantei a carreira, tá? E agora, eu vou subir novamente, uma, duas, três correntes, vou repetir o bloquinho de quatro pontos altos. Duas, três, e quatro. Agora, eu vou repetir essa carreira aqui, ó. Uma, duas, três correntes. Venho aqui no primeiro ponto alto do próximo bloco, e faço quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro. Um, dois, três correntes, venho no próximo bloquinho, e quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro. Tá, gente? Agora, é repetição, ó. Tô fazendo a primeira, aí a segunda, eu venho e prendo com, faço duas correntinhas, prendo com ponto baixo, duas correntinhas, e repito o bloco. Que é essa daqui. Depois, venho a mesma, então, é, duas carreiras, faz um desenho, tá? Aí, faz duas carreiras, duas carreiras, e assim vai. Então, a gente vai fazer, aqui, vai ser a mesma coisa. Aqui na curva, vai sempre aumentar, no primeiro bloquinho, vai aumentar um ponto alto aqui, no último bloquinho, no último ponto. E aqui, vai aumentar os buraquinhos vazados, tá? E aqui, a mesma coisa. Então, você vai ter três motivo fechado e dois abertos, tá? Então, eu vou falar pra vocês aqui, vou contar quantas carreiras nós vamos precisar, já estamos na quarta daqui, ó, do desenho, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco. Estamos na quinta carreira. Então, eu vou contar daqui quantas carreiras vai faltar pra gente fazer a altura do tapete, pra gente voltar fazendo a parte do bico, tá? Bom, meninas, nós estamos fazendo a quinta carreira. Dessa quinta, a gente vai fazer seis carreiras ainda. Ainda vai terminar com uma carreira, assim, vazada, com três correntinhas, tá? Então, dessa carreira aqui, nós vamos fazer seis carreiras subindo, tá? Então, eu vou adiantar aqui, essa carreira, quer dizer, que vai ficar sete carreiras com essa, tá? Vou adiantar essa carreira e as seis, e eu volto com vocês pra dar início ao nosso bico do tapete, tá bom? Bom, meninas, ó, adiantei as carreiras ao todo, contando daqui, ó, da primeira carreira do desenho da onze carreiras, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Finalizou assim, ó, tem que finalizar com esse aberto, tá? Agora, nós vamos fazer uma carreira toda de ponto alto, tá? Então, eu vou iniciar com três correntinhas. Vê se tá dando pra vocês visualizar. E vou fazer os quatro pontos altos aqui, tá? Contando com as correntinhas. Um. Dois. Três, ó, já são quatro. Aqui, a gente faz três correntinhas, então, vamos fazer três pontos altos. Um. Dois. E três. Vou repetir os quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro. Aqui, no intervalo, três pontos altos. Um. Dois. E três. E ponto alto em cima de ponto alto, tá? Vai ficando assim. Vamos, vou fazer até chegar aqui, no último bloquinho da parte reta, e eu volto pra fazer a curva aqui com vocês, tá bom? Bom, meninas, ó, adiantei até o último bloquinho de quatro pontos altos aqui da parte reta. Temos aqui uma correntinha, né? Então, dentro dessa correntinha, nós vamos fazer um ponto alto. Vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto aqui desse bloquinho, ó. Um. Vou fazer aqui rapidinho, pra vocês verem. Vou fazendo aqui ponto alto em cima de ponto alto. Ó, cheguei aqui no último ponto. Não vamos fazer o aumento, tá, gente? Nessa carreira não tem mais aumento. Vou laçar, vou vir aqui, ó. Dentro do primeiro intervalo de correntinha, e vou fazer um ponto alto. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Dentro do intervalo, um ponto alto. Em cima, um ponto alto. Então, a gente vai fazer dentro do intervalo um ponto alto, em cima do ponto alto, um ponto alto. Então, eu vou adiantar essa carreira aqui, e eu já venho com vocês. Pronto, meninas, ó. Ele vai ficar assim, tá? Dentro da correntinha, um ponto alto. Em cima do ponto, um ponto alto. Dentro da correntinha, um ponto alto. Em cima do ponto, um ponto alto. Vim até aqui, ó, no último. E aqui, eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto, e não vai ter aumento também nesse bloquinho. Bom, meninas, eu vou, é, adiantar, ó, tá vendo como que tá ficando? Eu vou adiantar aqui a carreira inteira, que eu já tô na metade dela. E eu volto pra gente iniciar a próxima carreira, que ainda é com essa, com essa cor de barbante, tá? Que é a cor caque que eu tô usando. Tá ok? Bom, meninas, ó, adiantei a carreira, tá toda feita de ponto alto. Tá? Então, agora, a gente vai subir seis correntinhas. Uma, duas, três, que é a altura de um ponto alto. Duas, três, que é de intervalo. Vou laçar, vou vir aqui, ó, na onde eu, ó, na onde eu finalizei, e vou fazer um ponto alto. Fiz um ponto V. Vou laçar, vou contar, uma, duas, três, no quarto, eu vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três correntes. Venho no mesmo lugar e faço outro ponto alto. Fiz outro ponto V. Uma, duas, três, no quarto, eu vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três correntes. Venho aqui no mesmo lugar e faço outro ponto alto. Ó, e vamos fazer no ponto V por toda a carreira. Uma, duas, três, no quarto, um ponto alto. Uma, duas, três correntes. Venho no mesmo ponto e faço outro ponto alto. Tá? Então, a gente vai fazer esse procedimento por toda a volta do tapete. Chegar aqui na curva, se você ver que ele tá ficando muito repuxado, você faz essas correntinhas um pouquinho mais espaçadas, tá? Faz ela um pouquinho mais larga pra que eles não, pra que não fique repuxado aqui. E se você ver que tá embabadando, aperta mais os pontos, tá bom? Então, vou adiantar aqui essa carreira e eu já volto. Chegando aqui, ó, você vai no final, você vai fazer um, dois, três, na terceira correntinha, vai fechar com ponto baixíssimo. Corta o barbante e arremata, que a gente vai vir trabalhando com outra cor, tá? Bom, meninas, ó, adiantei toda a carreira de ponto V. E já arrematei, aqui eu fechei com ponto baixíssimo na terceira e arrematei, passei o fio por dentro das correntinhas, tá vendo? Então, tem gente que começa aqui no ponto baixo, tem gente que começa dentro do ponto V. Eu vou começar por dentro do ponto V, tá? Fica mais fácil pra quando a gente finalizar a carreira. Então, eu vou amarrar aqui, hein, dentro do ponto, o meu barbante royal. E já vou arrematar esse azul aqui. Então, aqui eu vou puxar e vou fazer três correntes. Uma, duas, três. A altura de um ponto alto. E vou fazer mais três pontos altos. Um, dois, peraí. Dois. E três. Totalizando quatro pontos altos. Vou vir aqui, ó. No ponto baixo, ó. Tá? Não é dentro do ponto baixo, não. É por baixo. E vou prender com ponto baixo. Laço. Vem aqui no próximo leque e vou fazer mais quatro pontos altos. Um. Dois. Deixa eu soltar meu barbante aqui, hein. Três. E quatro. Vem aqui, ó. No ponto baixo, por baixo, tá, gente? No ponto baixo e vou prender com ponto baixo. Laço. Vem dentro do leque, mais quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro. Vem aqui no ponto baixo e prendo com ponto baixo. Desse jeito. Tá? Vou fazer de novo, ó. Vou laçar direto dentro do leque. Quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro. Agora, aqui, ó. Eu não vou dentro do ponto baixo. Eu me pego por baixo. E vou fazer, ó. Passo por baixo e vou fazer um ponto baixo. Tá? Então, agora eu vou adiantar minha carreira. Toda de ponto alto aqui dentro dos pontos altos aqui dentro dos pontos V, prendendo com ponto baixo, tá? E volto com vocês com a cor cru, novamente. Com a cor caque. Aí, eu vou mostrar pra vocês como finaliza aqui e como a gente vai começar a próxima carreira, tá bom? Bom, meninas, ó. Adiantei toda a carreira. Cheguei aqui, ó. No último ponto baixo. Vou contar aqui. Uma, duas. Na terceira correntinha. Eu vou fechar com ponto baixíssimo. Tá? Aqui, eu já posso cortar o barbante. E arrematar. Então, aqui a gente vai entrar, eu vou esconder esse, essa ponta de barbante aqui. Vou vir com a cor caque, novamente, fazendo esses pontos V aqui. Vou mostrar pra vocês, porque agora o bico é repetição, tá? Vem V, é, os pontos altos. V, ponto alto. Então, eu vou fazer mais esse V aqui. E depois vai vir a carreira de pontos altos dentro do V novamente, tá? Então, eu vou arrematar aqui e vou voltar com a cor cru. Cru não, caque, pra gente poder dar continuidade. Bom, meninas, ó. Já escondi aqui. Eu venho até o próximo aqui, que vai dar pra segurar ele. Depois eu corto com a tesoura, tá? Então, já fiz aqui uma laçada inicial na agulha. Eu vou vir aqui, ó, no ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo. Vou subir seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Vou laçar, vou vir aqui no mesmo ponto baixo e vou fazer um ponto alto. Ó, fiz o ponto V. Vou vir aqui, vou laçar, vou vir aqui no próximo ponto baixo aqui e vou fazer um ponto alto. Ó, o laço, vou contar uma, duas, três correntes. Laço, venho no mesmo ponto baixo e faço outro ponto alto. Tá? Eu vou fazer a carreirinha de ponto V novamente. Laço, venho aqui, ó, no próximo ponto baixo e faço um ponto alto. Uma, duas, três correntes. Laço, venho aqui, ó, no mesmo ponto baixo e faço outro ponto alto. Ficando assim, ó. Tá? Então, a gente vai fazer essa carreira todinha de ponto V novamente. E depois vai vir com a carreira de ponto alto dentro do V. Vai repetir essa daqui. Depois vai fazer de novo outra carreira, você pode fazer com três carreiras, com quatro, com cinco. Quantas carreiras você achar melhor pra fazer o seu bico? Só que ele vai ficando cada vez mais largo. Com três, ele ficou nessa largura assim, ó. Daqui assim, tá? Então, eu fiz três carreiras azul. Na última carreira azul, eu coloquei cinco pontos altos, tá? Então, você vai fazer duas carreiras com quatro pontos altos na cor royal, ou na cor de sol que você estiver usando. E na última carreira, você vai fazer cinco pontos altos dentro do ponto V, tá? Corta o barbante, arremata, aí finaliza. Eu vou adiantar as minhas carreiras e eu volto mostrando pra vocês o tapete pronto, tá bom? Pronto, gente. Finalizei o tapete, ó, como que ficou, tá? Você pode fazer mais uma carreira com ponto V primeiro, depois vem a última de azul. Aqui eu fiz cinco pontos altos dentro, ó, tá vendo que fica mais redondinho? Tá? Que aí eu fiz a última só porque senão pode correr o risco de embabadar aqui, se você colocar muito ponto. Coloquei uma flor azul, ó, como é que ficou. Com dois botão, uma florinha ali, bonitinha, tá? Eu vou deixar uma foto aqui no final do vídeo, pra mostrar pra vocês como que ficou. Ó, coloquei minha, coloquei, costurei minha etiqueta, tá aqui a driquinha. E eu vou deixar a foto mostrando o tapete inteiro pra vocês, tá? Ó como ficou bonita essa flor. Essa flor aqui eu tirei ela do canal da Ananda Crochê, gente. Ela tava fazendo lá, ela fez em amarelo. Aí, eu peguei e fiz um em azul aqui pra colocar, pra combinar com o bico, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenha gostado aqui do tapete, que eu achei que ficou muito bonito, né? Essa cor K aqui com esse azul, combinou bem. É aquele barbante que eu falei pra vocês, que eu comprei pra... Porque estava barato, ficou muito molinho, ó. Molinho o tapete. Então, vocês vão ver aí, ficou muito bom. E peço que vocês se inscrevam no canal, se você não for inscrito. Deixa aí o like pra ajudar o canal. Ativa o sininho de notificação que tem do lado do meu nome. Compartilha o vídeo e comente o vídeo. Comenta o vídeo que eu respondo os comentários de vocês com o maior prazer, tá bom? Gente, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.